Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre as imagens do dia 8 de janeiro do Ministério da Justiça que olha só, o Flávio Dino agora diz que elas foram apagadas, né? Tá na cara que tem coisa estranha nessa história. Eu já expliquei pra vocês que existe omissão do Ministério da Justiça no 8 de janeiro. É evidente que há. A grande dúvida que fica é, será que foi uma omissão planejada? Foi uma omissão feita de propósito? O governo do Lula queria que o pessoal quebrasse tudo pra usar isso politicamente? Olha só, o fato de eles terem apagado essas imagens mostra que sim, eles têm coisas a esconder. Ou seja, a situação pode ser realmente algo nesse sentido. Vamos tentar entender o que pode ter de tão grave nessas imagens pra elas serem apagadas assim. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente usando o arroba Ancapsobot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias lá. Vocês sabem, eu tô sem o meu sistema agora. Eu não consigo ainda acreditar as pessoas que sugeriram as notícias. Mas eu agradeço a todo mundo. E agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que chama atenção nesse caso foi o seguinte, né? Porque o que que tá dizendo o Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça tá dizendo que o sistema de gravação escreve por cima, reusa o espaço em disco a cada 15 dias. Então as imagens só são retidas por 15 dias, depois disso elas são destruídas. Isso é uma coisa muito estranha, porque os sistemas mais modernos guardam imagens por muito mais tempo. Armazenamento em disco hoje em dia é relativamente barato. Então, tipicamente, eu não sei como é que é o caso do sistema lá do Ministério da Justiça, mas tipicamente as imagens ficam por muito mais tempo armazenadas. Mas não é só isso. A grande questão é que durante um tempo o Flávio Dino falou que não, que não vão entregar as imagens porque seria competência do STF, porque o STF não vai deixar e coisa e tal. E aí quando o STF falou, não, beleza, pode entregar as imagens, ah, apagou as imagens todas aqui. Ficou uma coisa muito estranha. Se as imagens tinham sido apagadas com 15 dias de gravadas, ele poderia ter falado isso de cara. No momento que a CPMI pediu as imagens do dia 8 de janeiro, eles poderiam ter falado, olha só, lamentamos, mas as imagens estão ocultadas aqui. Não precisava nem envolver o STF. Por que ele fez essa manobra de envolver o STF? Só há uma explicação possível para isso, é que é uma manobra desesperada para ocultar as imagens. As imagens têm alguma coisa que denunciam ele. Então o que a gente imagina é isso. Só pode ter isso. Agora, vamos pensar comigo aqui, que tipo de coisa que pode ter nessa imagem para ser tão danoso assim, para eles terem que fazer toda essa volta de primeiro dizer que o STF não deixava, e depois que não podia, que não sei o que lá, e agora não apagou tudo, não temos mais imagem. Mas lembra, eles liberaram as imagens de duas câmeras externas. O que mostra que essa desculpa de que elas são apagadas a cada 15 dias é meio furada. Porque, imagina, que sistema de segurança é esse que algumas imagens são apagadas em 15 dias e outras ficam por muito mais tempo? Não faz muito sentido isso não. Tipicamente, esses sistemas funcionam assim. Você tem realmente um armazenamento em disco e as imagens são gravadas ali e elas ficam retidas até você precisar reescrever elas. Elas ficam por tempo muito grande. Porque, como eu disse para vocês, hoje em dia, armazenamento em disco é barato. Então você tem muito tempo de gravação para até reescrever a última que você precisou. Se eles tinham de duas câmeras, por que não teriam do resto? Tudo indica que sim, que eles tinham do resto e apagaram por algum motivo que realmente precisam esconder alguma coisa. Vamos recapitular essa história toda para o pessoal que não está muito prestando atenção nisso daí. Mas vocês sabem, no dia 8 de janeiro houve uma grande manifestação ali na Praça dos Três Poderes e o pessoal quebrou tudo. Quebrou o Congresso, quebrou o Palácio do Planalto, quebrou o Judiciário. Foi um absurdo aquilo. A culpa principal pela quebradeira sempre foi e sempre será do pessoal que foi lá e quebrou. Eu não acredito que tenha infiltrado. O pessoal que estava ali era o pessoal mais à direita. É que dentre os apoiadores do Bolsonaro tinha mesmo, sempre teve, desde o início, um grupo de pessoas que adorava militar, que achava que militar resolve o problema, que queria golpe militar. Sempre teve essa turma. O Bolsonaro nunca fez parte dessa turma. Tanto que boa parte desse pessoal já tinha brigado com o Bolsonaro na época. Ou seja, já queria mesmo, era golpe militar, não o Bolsonaro. Enfim, no dia 8 de janeiro, este pessoal entrou lá na Praça dos Três Poderes e quebrou tudo. Não teve infiltrado nenhum. Se teve, foi insignificante, não fez diferença nenhuma. Quem foi, foi o pessoal mesmo. Os golpistas mesmo que foram lá e quebraram a coisa toda. Um absurdo isso. A culpa principal é deles e sempre vai ser. Mas, associado a isso, você tem que levar em conta que existe o dever objetivo. E quando eu digo dever objetivo, quer dizer que o Estado não pode arrumar desculpa para isso. O governo Lula não tem como arrumar desculpa para isso. Existe um dever objetivo de proteção do Palácio do Planalto pelo Ministério da Justiça. tal como a Polícia Legislativa tem o dever de proteção sobre a Câmara dos Deputados e, da mesma forma, a Polícia Judiciária tem o dever de proteção sobre o STF. Esses três órgãos do governo falharam. E a omissão ali é clara. É a chamada omissão objetiva. Não importa. Não tem desculpa. Não tem nada. Por quê? A gente sabe que esse pessoal tem capacidade de proteger esses prédios. Se eles tivessem colocado a Operação Escudo, que é conhecida, que são as quatro linhas de defesa para evitar, mesmo que tivesse esse pessoal golpista lá querendo destruir tudo, quebrar tudo, não teriam conseguido. Simplesmente porque, tendo força suficiente ali, bloqueia esse pessoal e a tragédia não acontece. Então, que houve omissão tanto do Palácio do Planalto, do Flávio Dino, quanto do Arthur Lira, da presidência da Câmara, quanto do STF, houve. Houve omissão clara. A omissão é objetiva. Nesse caso, eles não têm desculpa. Não dá para dizer, ah, mas o pessoal era muito violento. Não está mais do que claro que teve proteção de menos nesses prédios e o vandalismo acabou acontecendo por conta disso também. De novo, a culpa principal é de quem foi lá quebrar a coisa. Não tem como fugir disso. Os golpistas são os principais culpados, mas existe também a omissão dos prédios do governo, a omissão dos órgãos do governo ali. Agora, na CPMI do dia 8 de janeiro, o que se está investigando é que iria além dessa omissão. Essa omissão existe, tá? Me causa muita estranheza não estar sendo investigada essa omissão. O motivo pelo qual ela não está sendo investigada é óbvio, porque essa omissão não foi só do Flávio Dino, não foi só do Arthur Lira, ela foi também da polícia judiciária do STF. Então, evidentemente, o pessoal do STF está receoso, tentou botar a culpa na Polícia Militar do Distrito Federal. E, de fato, a Polícia Militar do Distrito Federal tem a responsabilidade de proteger as ruas ali até chegar na Praça dos Três Poderes. Mas parece que o STF esqueceu, que também tem, está registrado na Constituição isso, o dever de cuidar do Palácio do Planalto pelo Ministério da Justiça, da Câmara pela Polícia Legislativa e do STF pela Polícia Judiciária. Todo mundo ali tem responsabilidade nisso e responsabilidade objetiva. Tem que responder também pelo que aconteceu, porque se eles tivessem colocado o plano escudo em ação, a coisa não teria acontecido, simplesmente não teria havido esse quebra-quebra todo. Haveria o pessoal protestando, o pessoal com um monte de faixa, o pessoal todo nervosinho ali querendo golpe, coisa e tal, mas eles não conseguiriam ter entrado nessa, não conseguiriam entrar nos prédios, não conseguiriam fazer o quebra-quebra. É muito claro que o poder do Estado é muito maior que o poder de um grupo de manifestantes ali com cartazes na rua. Não tinha ninguém com armamento pesado ali. Podia ter até gente armada, não sei, mas armamento pesado não tinha. Acho que nem arma simples tinha, o pessoal só saiu quebrando as coisas mesmo. O máximo que tinha era estilingue. Então, se a polícia, de novo, a polícia do Palácio do Planalto, a polícia judiciária e a polícia legislativa tivessem feito uma operação adequada, não teria havido essa invasão. Bom, e aí, o que se julga nesse caso? O que a CPMI está propondo? É que isso teria sido feito de propósito, que o pessoal do Ministério da Justiça sabia que iria acontecer essa manifestação e falou, vamos deixar o pessoal entrar e quebrar tudo e vamos usar o mesmo discurso que usaram os americanos com o dia 6 de janeiro de 2020. Vocês lembram do dia 6 de janeiro, houve a invasão do Capitólio aqui nos Estados Unidos e com isso o pessoal colocou aí botou todo mundo na cadeia, botou que o pessoal do Trump era todo mundo revolucionário, queriam derrubar a democracia, queriam nada, o pessoal estava fazendo um protesto ali, da mesma forma, embora o pessoal quisesse golpe no Brasil, quisesse que os militares invadissem, intervissem, fizessem um golpe, a verdade é que foi um protesto, não foi nada além disso. Em momento algum a democracia brasileira correu risco ali naquele momento. Foi só prédio que foi quebrado, e a principal prova disso é que aqui nos Estados Unidos estava havendo uma sessão do Congresso, então você pode dizer que houve um ataque aos poderes instituídos. No Brasil não, houve ataque a prédio, não tinha ninguém no Congresso no dia, não tinha ninguém no Palácio do Planalto no dia. Então a hipótese que está sendo levantada pela CPMI do dia 8 de janeiro é que o Ministério da Justiça planejou isso, ele teria feito esse planejamento, deixar o pessoal quebrar tudo para depois culpar eles por isso. Só que eles esqueceram desse detalhe da responsabilidade objetiva do Palácio do Planalto em proteger o próprio prédio do Palácio do Planalto. O governo tem o dever de proteger. E aí que saiu essa coisa toda. Pediram as imagens do Ministério da Justiça. Por quê? Porque a suspeita é que o Flávio Dino estava o dia todo lá no Ministério da Justiça se preparando, fazendo todo o planejamento, exatamente porque ele sabia que aconteceu o golpe e ele queria fazer, acompanhar isso dali. E o que a gente pode acreditar é que o que as imagens mostrariam é isso, é que realmente ele estava lá. Além disso, tem uma viagem muito estranha do Lula para Araraquara, em São Paulo, no dia 7 de janeiro, que foi um dia antes e parece que essa viagem foi decidida quatro horas antes da viagem acontecer. A desculpa oficial é que teria um grande alagamento em Araraquara, mas na verdade teve não, o Lula foi para Araraquara, não se sabe porquê. Então, essas peças se encaixam muito bem, ou seja, o pessoal lá no Ministério da Justiça no dia 7 de janeiro sabia, tinha amplos avisos, todos os órgãos da ABIN tinham alertado que olha só, vai vir um monte de gente, o pessoal quer invadir o Congresso, vai ter confusão, vai ter quebra-quebra. E aí, é possível que no dia 7 de janeiro, essa é a hipótese que está sendo aventada pela CPMI do dia 8 de janeiro. Pode ser que no dia 7 de janeiro, o pessoal no Ministério da Justiça, o Lula, o Flávio Dino e sabe-se lá mais quem, teriam se reunido e falaram, olha só, vamos deixar esse pessoal quebrar as coisas, porque daí a gente usa isso contra eles, vamos calar um pouco esse pessoal bolsonarista, vamos acusar eles de radicalismo, de ser contra, de querer dar um golpe, coisa e tal, vamos fazer isso. E assim teriam feito, teriam planejado e executado isso daí. E por que as imagens do Ministério da Justiça são importantes? porque elas mostrariam justamente que o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça coordenando isso. O Lula foi despachado para Araquara para não estar perto ali do pessoal. Será que foi mesmo? Ou será que ele estava lá no Ministério da Justiça com o Flávio Dino? Não, pode ser. A gente não tem essas imagens. Isso é uma das coisas que podem, né? Então, repara, segundo diz aqui, as imagens foram apagadas, todas as manchetes dizem isso, porque foram deletadas por problema contratual. E a grande questão é, peraí, que estressa? Por que ele falou antes que não podia entregar a imagem porque era do STF, não sei o que lá, e agora mudou para isso? Essa mudança de desculpa é muito suspeita, né? Se essa... Poderia acontecer das imagens realmente serem apagadas a cada 15 dias? Pode acontecer. Eu acho muito pouco, tá? Geralmente os sistemas atuais registram por muito mais tempo do que 15 dias. E lembra, teve duas imagens que foram... duas câmeras que foram liberadas. Justamente as câmeras que não seriam comprometedoras, que não teriam muita coisa para comprometer isso aí. Mas de repente eles mudaram, mudou a desculpa. Era uma desculpa, agora é outra. Isso faz crer que na verdade eles apagaram essas imagens na mão grande, né? Ou seja, é o que está dizendo aqui o Leone das Farias, o CPMI pediu as imagens, o Flávio Dimi pediu prazo para entregar. Depois disse que precisava autorização do STF, o STF liberou. Ele entregou a imagem de duas câmeras. E aí depois disso ele disse que foram... Ué, que história é essa? Por que mudou de desculpa várias vezes? Por que mudou essa coisa várias vezes, né? Se as imagens eram apagadas desde o início, precisa ter falado isso desde o início. Olha só, está tudo apagado, já acabou, não é, não tem mais jeito. E isso ficou tão claro que até jornais como antagonista, que são em tese, suportam, apoiam o governo Lula, foram contra o Bolsonaro. Então agora o pessoal está perguntando que história é essa? Cadê as imagens? O que tem de diferente nessas imagens que não pode? O que mudou? Ele disse que só entregaria depois da autorização do STF e depois o STF autorizou e aí eles apresentaram alguma parte e depois não, não pode, não tem mais as imagens. Está muito estranho isso daqui, né? É o que está dizendo aqui o Espírito de Om Amin que faz parte da CPMI. Isso é uma obstrução. Eles estão escondendo essas imagens. Alguma coisa tem nessas imagens que eles não querem mostrar. E aí a questão que fica para a gente é o que pode ter nessas imagens que indicam problema porque em tese são imagens do Ministério da Justiça. O que pode provar é primeiro, o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça o tempo todo. Isso seria muito condizente com o planejamento do negócio. É o que eu falo para vocês. A omissão existe. Que teve a omissão do governo nesse dia 8 de janeiro? Teve. Está mais do que claro. A omissão é objetiva. Ele tem o dever de proteger. Agora, a questão toda é será que foi uma omissão proposital? Eles queriam deixar a coisa acontecer? Esse é que é o grande dilema. E se o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça o dia todo, é sinal que sim. E a gente tem informação também, tem imagens aqui do dia 8 de janeiro que mostram a Força Nacional de Segurança, dois pelotões da Força Nacional de Segurança dentro do Ministério da Defesa. Então, os dois vídeos enviados para a CPMI mostram que tinha gente da Força Nacional de Segurança dentro do Ministério da Justiça. Ou seja, esse pessoal não foi defender o Palácio do Planalto? Qual que era o papel desse pessoal? Porque lembra, ninguém estava atacando o Ministério da Justiça, estavam atacando o Palácio do Planalto. O Ministério da Justiça fica do lado do Palácio do Planalto. Se você quiser ver aqui, Google Maps. Para quem não sabe, aqui na Praça dos Três Poderes está aqui o Palácio do Planalto, aqui a Praça dos Três Poderes, aqui a Esplanada dos Ministérios, aqui o prédio do Congresso, para quem quer se localizar aqui, o Palácio do Planalto está aqui, o Ministério da Justiça está aqui, é do lado. O Ministério da Justiça dá para acompanhar tudo, dá para acompanhar o Congresso, dá para acompanhar o Palácio do Planalto. Aquela primeira barricada que a Polícia do Distrito Federal fez aqui, foi aqui, foi do lado do Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça viu o pessoal romper, conseguiu ultrapassar a Polícia do Distrito Federal com um monte de tropa da Força Nacional de Segurança aqui dentro e não mandaram essas tropas imediatamente aqui para fora. Olha só, as tropas estavam lá dentro, era só ter mandado esse pessoal que é muito mais capacitado do que a Polícia Militar do Distrito Federal. Não tenho dúvida nenhuma que a Polícia Militar do Distrito Federal também falhou nessa coisa toda, mas como eu disse, o dever de cuidar dos prédios públicos é objetivo. Era só terem despachado o plano escudo, ter colocado a implementação do plano escudo e nada disso teria acontecido. houve inúmeros protestos aqui na Esplanada dos Ministérios ao longo de 2021, 2020, 2020 não teve por causa da pandemia, mas 2021, 2022 e coisa e tal e nunca teve invasão de nada. Você acha que nenhum desses protestos não tinha gente querendo invadir? É lógico que tinha, mas nunca aconteceu nada por quê? Porque foi colocado o plano escudo em ação. Tinha várias linhas de defesa aqui entre o Congresso Nacional e o pessoal aqui na Esplanada. Daí não acontece nada. tudo leva a crer que as poucas imagens que foram liberadas já mostram que houve omissão clara, talvez proposital, do Flávio Dino e essas imagens que eles não querem mostrar muito provavelmente é coisa muito mais séria. Mostram que o Flávio Dino estava lá dentro, sabe mais quem estava lá dentro do Ministério da Justiça, justamente coordenando esse ataque. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.